Às vésperas de completar cinco décadas de implantação, a Diocese de Picos se prepara para renovar a jornada de fé e missão com o início do ano jubilar no dia 21 de setembro, em comemoração à data dourada. Dia 21, sábado, 7 da noite, nosso bispo diocesano vai presidir a celebração da Santa Missa de abertura do ano jubilar. A Diocese de Picos, com todos os padres, leigos que vão vir das outras paróquias da nossa Diocese, porque nós temos o intuito de passar um ano fazendo memória, celebrando os 50 anos de instalação da Diocese de Picos, criação e instalação da Diocese de Picos. Haverá um momento no qual, digamos, nós vamos fazer memória desses 50 anos. Dom Plínio, segundo o bispo diocesano da cidade, conta que tudo começou em 1974 com o desmembramento de Picos da Diocese de Oeiras. Foi só em 1975 que a cidade ganhou sede própria sob o comando de Dom Augusto. Realmente são duas datas que eles encontram e formam o conjunto de uma alegria da nossa parte de poder comemorar. Primeiro, é a criação da Diocese por uma necessidade que foi reconhecida de ter a presença mais próxima do povo para acolher, porque essa região cresceu bastante em população. E também a instalação, que é uma data muito elevada em valores, as pessoas lembram como foi a chegada do bispo. Nós vamos celebrar as duas juntas, mas dando destaque à data da implantação, porque realmente mexe mais com o coração do povo. Na época, apenas cinco padres ficaram responsáveis por 42 municípios que compõem a Diocese de Picos. Hoje, quase 50 anos depois, 35 religiosos se dividem na disseminação dos ensinamentos da Igreja Católica. A Diocese é uma iniciativa do Papa para que a sede da Igreja, lá em Roma, possa também ficar ao par do que acontece cada vez. E hoje nós já podemos contar uma história mais ampla pelo empenho também, a dedicação do povo, inclusive dos leigos, dos próprios fiéis que partilham financeiramente para ajudar e também na evangelização. São tantos irmãos e irmãs nossos que foram através da Diocese e conseguiram conhecer Jesus Cristo, de formar uma família cristã. Padre Danilo, referencial da Comissão Diocesana do Jubileu, explica que até 2025 serão realizadas várias missas e eventos em memória aos 50 anos da Diocese. E faz um convite à população para participar desses encontros de fé e conhecimento. No dia 21 de cada mês, nossas paróquias estarão empenhadas em, durante uma hora, rezarem diante do Santíssimo Sacramento, agradecendo a Deus por esses 50 anos de Diocese. No mês de novembro, nós vamos ter uma ação social com os pobres. Também teremos a Assembleia Diocesana em novembro. Vai ser uma Assembleia Diocesana de Pastoral Jubilar, na qual nós vamos apresentar a linha do tempo desses 50 anos. Próximo ano, no mês de março, vamos fazer um encontro com todos os gestores dos 42 municípios e secretários de educação para falar sobre o Pacto Educativo Global. E vamos encerrar no próximo ano, em setembro, com o segundo Congresso Eucarístico Diocesano. Próximo ano, em setembro.